Sobre isso aí é um negócio esquisito Porque The Last of Us foi cancelado, certo? Que era o Faction? Ou não era esse o nome? Não lembro o nome, não sei se veio o nome Eu acho que não tinha o nome Acho que não tinha, né? Que era um projeto multiplayer Já tinha o do Play 4, que a galera curtia Spider-Man cancelaram E podia surfar na onda do Spider-Verse Enfim Quem deu o aval Na qualidade do Concorde? Como que esses jogos passam? Não, a informação que a gente tinha na verdade É que a Band foi lá olhar e falou que não tava legal Tá ligado? Tipo, então Né? E assim A gente O cara comentou aqui, faz muito sentido Lembra que a gente tinha dito que a Sony não faz Bagulho com a Fron, porque é muito caro Ele fazer Mas se pegando dinheiro do Concorde desse pra Fron fazer Sei lá, o CloudBard 2 Não ia estourar, não ia explodir Oito anos de... Tudo bem que a Sony Comprou esse estúdio ano passado, né? É, tem um estúdio precisito É, o jogo, esse Firewalk Studios Ele foi criado lá Oito anos atrás E os caras tão trabalhando nesse jogo Desde então É só ano passado que a Sony foi comprar eles Sim Então o jogo já tava desenvolvendo há muito tempo Ou seja, a Sony viu o jogo e falou Pulega, quer sair? Exato, cara Isso que mais me assusta Como isso? Porque eles viram e falaram Nossa, esse jogo pode ser um jogaço Vamos comprar esse estúdio Os caras tão talentosos, né? Porra, não, né? Não é isso Ou o jogo era bom e a Sony fudeu ele Não sei Só pra concluir o que eu tava falando de Concorde Eu acho que é cada um no seu quadrado Que bom que a Sony tentou, né? Ela tentou tirar o pezinho pra fora da zona de conforto dela E fazer um live servicezinho Vai que cola, né? Vai que cola Legal GTA conseguiu Valeu a tentativa Não ficou claro que não? Porra, você tem uma puta fanbaby Fanbaby Fanbaby? Você tem tudo Você tem a fanbaby Fanbaby quem jogou Concorde É Mas você tem uma puta fanbase gigante O que você falou é fato Você tem jogos grandiosos pra fazer e vender muito os seus próprios jogos Com as suas próprias franquias Mas não Você quer pegar um público completamente diferente do que é o seu Porque sim E outra Enquanto existir os grandões, Sony Dificilmente você vai conseguir alguma coisa O máximo que você vai conseguir dentro dessa área de live service É um hell divers mesmo E conseguir um sucesso momentâneo Então, cara Acho que é tão evidente o que o fã de Playstation quer Bons jogos Sabe o que o fã de Playstation no fundo quer? Bons jogos que você sempre lançou Quando você tira um pezinho pra fora Do que é o seu público-alvo É isso aí É flop miserável mesmo E vou repetir Não fico triste não Fico feliz Que bom que esse jogo flopou Porque é uma merda É a mesma coisa dos quadros suicida É sim Tem que ser comemorado Abre o olho É tanto que agora a gente viu uma notícia Que a gente nem vai comentar Porque é pequena, né? Mas a Warner anunciou que o foco deles é o Hogwarts Live 2 Essa coisa é o Hogwarts Live 2 Por quê? Porque eles lançaram um jogo que foi um sucesso Um outro que foi o flop Live service E aí eles aprenderam Pô Talvez a gente vale mais investir nisso Mas é Eu acho que é o que o Corso falou Eu concordo total Cada player tem o seu papel ali Eu acho que a Sony vê live service E é muito dinheiro, né? Muito dinheiro O live service traz muito mais dinheiro Que um The Last of Us Um God of War E a Sony vê isso e fala Nossa, eu quero muito mais dinheiro Cara, mas tem uma outra coisa Que pra mim não tem nenhuma lógica Nesse negócio A não ser a coisa Eu quero dinheiro infinito E assim, cara Não tem dinheiro infinito Tem muito dinheiro Mas infinito não tem Porque, cara O dinheiro que a Sony ganha com live service É um bagulho estrondoso Porque toda vez que você vende um negócio no Playstation O Fortnite, o cara jogando no Playstation O Fifa, o cara jogando no Playstation E aí ela tá ganhando bilhões E aí a Playstation Store tira eu acho que 30% 30% porra Que nem a Steam Então eles ganham muita grana com live service, cara É Sabe? É absurdo a quantidade de dinheiro que eles ganham com live service Aí tu vê A gente conversou com o Hayashi essa semana Falando do COD e tal E ele falou Cara, o Warzone tá com problemas A porra do COD tá com problema em live service Que é a galera que é Sim Pica em live service Eu acho que o caminho da Sony Devia ser não só Tentar uns exclusivos Mas fazer parceria com esses caras que são bons E comprar a exclusividade que seja Mas Eles dedicarem os esforços deles Os estúdios deles Mudar o que os estúdios deles fazem Pra fazer live service Eu acho que não é uma boa estratégia Já se provou isso A Naughty Dog e a Insomniac Cancelaram os jogos deles Graças a Deus, né? Porque talvez Seriam estúdios Que se perderiam Nessa É louco ficar vendo a Insomniac Que faz um projeto atrás do outro Que é coisa de maluco Porque fez esse Spider-Man Fez esse Spider-Man todo No meio disso Teve o Ratchet & Clank Tá fazendo o jogo do Wolverine E os caras ainda estavam fazendo Live service do Homem-Aranha Bem lembrado O jogo do Venom O jogo do Venom Os caras bruxaria realmente Não dá assim Os caras são surreal E de tudo isso Todos esses projetos O único que eles falaram Não, não dá É o live service É, exato Esse não dá A gente faz todos os outros A gente faz 5 jogos por ano Mas Esse aqui não vai dar não Mas esses cancelamentos Foram pós saída do Jim Ryan Por que o Concord ficou? Por que tem outro lá Que a gente vai falar? Ah, sim Deve ter algum Será que é tarde demais? É, eu acho que tem Alguns motivos assim Tipo o mesmo caso do Redfall Por que o Redfall saiu? Sabe qual é? Não era pra ter saído Então tem algumas coisas aí E eu acho que acontece A Insomniac e a Naughty Dog São estúdios Que tem moral na Sony Pra falar Não vou fazer pô Mas aí é um bom ponto O Redfall é bom exemplo Porque o Redfall saiu Foi um flop E o Phil Spacer Respondeu esse flop Lembra? Foi um momento importante ali E ele respondeu Ele falou Realmente foi um erro Eu devia ter visto Eu devia estar A par disso Eu devia Gerenciar melhor isso Ele botou o dele na reta A Playstation não tem ninguém Que faz isso Não Eles não vão fazer isso Eles vão ficar quietos Simplesmente cancelaram o jogo E eles não vão fazer nada Uma pergunta pra vocês Redfall Um flop Claro Concorde com o Flop Isso é mais do que um flop Sim A gente tá falando de outro nível O Redfall Você pode até jogar ainda O que aconteceu Eu me diverti no Redfall Um pouquinho Exato Nas primeiras horas Do Redfall Você se engana O Mikali gerou o jogo O Mikali gerou O Redfall Concorde desde os primeiros minutos Você fala que desgraça é essa Não cara Não realmente Eu não sei A gente não tem Eu acho que a gente não tem Nenhum nome pra isso Não tem nome Não tem nome É bizarro Não tem outro jogo Que eu lembro Que aconteceu um negócio Tão bizarro Não tem Hyperscape foi um caso Hyperscape Só que não era um jogo exclusivo Da Sony Não sei o que Que tem todo esse peso Né Inclusive Bota na lista aí O Artifact O Artifact da Valve Tem que estar na lista Do programa segunda-feira Foi o maior flop da história Sim Da Valve Só que o Hyperscape Era de graça Tem até algumas questões Então assim É um negócio assim Surreal que aconteceu realmente É algo que Único Mas Em 10 dias O Hyperscape sobreviveu mais Sobreviveu Sobreviveu mais Em 10 dias Não teve aquele Roller Champions também? Mas tá rolando ainda Supostamente Tá rolando? Supostamente Se existe Já tá melhor que Concorde Sim A gente tá nessa aí Sobre o Concorde A gente tem um vídeo Do Mikali Que ele Falou Pra gente assistir o vídeo Porque ele falou Que a gente é vagabundo E não assiste o vídeo Quando ele manda Ah eu não assisto Se ele quisesse falar Sobre o Concorde Ele teria vindo hoje Pra falar sobre o Concorde Ah mas ele tem que ir No evento da Playstation Ah ele foi em eventinho Ele gosta Você quer ver O Mikali falando No fim da live A gente dá o play No vídeo dele Deixa pra vocês verem Tá bom? E aí a gente vai embora Sim A gente vai embora Dá o play Ai faz sentido A gente vai embora Dá o play Se quiser falar Vem aqui falar O Mikali fez um pedido Pra botar no layout Pra mostrar a gente Assistindo ele Ah ele cai Não Aí é um pouco de imagem Pra minha Aí já tá pedindo demais Tadinho do Mikali Tadinho Eu fico com dó Ele tem um fofinho Não é fofinho Vou te mandar um fofinho Ele tem um Dark Mika Ele para de ser fofinho Eu tenho uma teoria Ele não tem o Dark Mika Ele é o Dark Mika E ele faz um personagem Entendi Que é o fofinho Tá bom Tá bom